A tecnologia continua crescendo mais rápido do que conseguimos acompanhar. Profissionais de tecnologia no mundo todo estão com dificuldades em responder perguntas simples sobre seus ambientes de TI. De quem é cada aparelho? Quantas instalações de software temos de cada provedor? Estamos vendo um comportamento estranho deste endereço de IP. O que é isso? Estou totalmente em conformidade com os parâmetros da indústria de governança de TI? Quais aparelhos devem ser trocados ano que vem? Imagine ter um inventário universal de ativos de TI para responder a todas estas perguntas, o qual está sempre atualizado e suporta qualquer cenário de TI com dados precisos e confiáveis. Parece um sonho? A Lensweeper vai te deixar de queixo caído. A Lensweeper automaticamente descobre e identifica qualquer ativo de TI em seu ambiente, dependendo do tipo de ativo encontrado, nós provemos todos os tipos de informações sobre aquele hardware específico, assim como uma lista imensa sobre os software instalados e informações de usuários, não importa se seus ativos estejam instalados localmente ou na nuvem. Se eles são físicos ou virtuais, a Lensweeper escaneia tudo. Para empresas globais, conectamos múltiplos ambientes geograficamente distantes em um único lugar. Nosso aplicativo na nuvem permite acesso seguro a seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora, permitindo o gerenciamento centralizado de locais remotos. Utilize o API da Lensweeper para preencher automaticamente seu CMDB, alcança a excelência de seu atendimento de TI, enriqueça seus alertas de incidentes de cibersegurança e muito mais. Não importa qual o seu cenário de TI, a Lensweeper te empodera com dados confiáveis e informações acionáveis sobre seu ambiente de TI. Lensweeper. Experimente já!